Nas redes sociais, o frio que se aproximou vem sendo divulgada como uma erupção polar histórica. A Climatempo afirma que não existe esse termo na literatura da meteorologia. O que aconteceu foi a passagem de uma massa polar que o especialista classificou como muito intensa. O frio intenso deve diminuir nos próximos dias aqui em Águas Lindas de Goiás. A previsão é que as próximas madrugadas sejam frias, mas a tendência é dias com predomínio de sol. A gente se prepara um pouco, mas não tem como, né? A frente fria vem e a gente tenta burlar com um agasalho, com uma luva, alguma coisa assim. Mas acaba gripando, acaba cedendo um pouco a frente fria, né? Mas assim, eu acho que as pessoas têm que se preparar bem para justamente não acontecer isso, né? Um gripado, um resfriado e manter sempre agasalhado, principalmente as crianças e adolescentes, né? E como é que foi sair para trabalhar nesse frio? Cara, infelizmente hoje eu tive que sair cedo, né? Hoje eu tive que sair às seis da manhã para trabalhar, e tinha aquela neblina geladinha, sabe? Quando você saiu hoje cedo para trabalhar? Tá, saiu. Então, hoje foi tenso, não foi? Foi. Agora deu uma amenizada, mas eu acho que a tarde vai dar uma melhorada, vai. Mulher, foi terrível. Até hoje eu estou com os pés todos ainda dormentes. Teve tirar muita roupa do guarda-roupa? Teve. Tchau. Tchau.